Aqui eu trouxe uma cinza, né, que ela é rica em vitaminas de madeira nobre, que queima, galhos de pé, que queima no fogão. Então eu vou colocar também no fundo da, e vou plantar essas aqui, ó. O meu pés de fruta, olha, aqui tá cavando um buraco aqui, cavar um buraco bom, aí tá bom, sabe por quê? Bom, aí eu vou pôr cinza, aí vou, agora eu vou pôr cinza, aí dentro e plantar. Aqui é um pé de gabiroba, coisa deliciosa, né? Então aqui, ó, já acabou o buraco, vou pôr uma cinza assim no fundo, dos lados, porque quando as suas raízes chegarem aqui no fundo, tem bastante cálcio e aqui já tá adubada. Aqui, que muda maravilhosa, ó, não saiu nem seus tubérculos aqui embaixo, ó. Então vai ser sucesso. Deixa eu pegar uma enxada lá. Como o tempo tá pra chuva, a gente nem vai aguar, vai deixar assim. Então vamos levar pra plantar outra. Nectarina, vermelha essa daqui, é uma delícia. Eu comi na casa da sogra do meu filho, a dona Neide, e aí ela me deu um galho, plantou, olha. Olha aqui. Não vou mexer muito nela não, pra não magoar a raiz. Depois a gente vai arrumando ela. Então a cinzinha também aqui. Muito boa a cinzinha, hein? Depois a gente, daqui uns dias a gente faz assim, ó. Cava aqui assim, ó. E faz um churume de esterco de gado e põe aqui, ó, nesse caminhinhozinho aqui, ó. O churume é dois quilos de esterco de gado, de galinha ou de cinza, pra vinte litros de água. Aí deixa eu curtir uns dois dias. Aí põe uma quantia assim boa aqui em volta aqui, que vai pra dentro da terra e ela absorve todas as vitaminas. Beijo! E aí E aí